Na crise, quem perde mais? A Manaus dos empresários que fecharam as portas de suas empresas ou a Manaus dos trabalhadores que se as empresas perderam o emprego? Todos perdemos, porque não existe a Manaus de um ou de outro. É hora de pensarmos na união de nossas forças e não das nossas diferenças. Sou Arthur Neto e nós somos uma só Manaus. Obrigado.